Olha, já estamos de volta, tava aqui batendo papo com esses dois talentos aqui da nossa cidade, a Eva, vem mais pra cá, a Eva e o Laubrei, é isso mesmo, acertei seu nome, né? Laubrei. É, tu. Minha nome chique, né? Posso chamar de como? De Lau? Pode chamar de Lau. Mais fácil, né? E Eva, Eva simples, Eva não tem como, né? Pode falar no microfone. Tá ligado o microfone dela? Olha, gente, ela tá ligada, né? Tá ok? Ela é toda um arraso. E hoje quem que a gente tá aqui? A gente tá aqui com a Jayane Oliveira, que eu vou fazer uma apresentação de dois cortes rápidos e práticos, pra quem não tá podendo perder tempo pra sair com a balada. Olha aí, menina. Então pra quem quer mudar de visual, né? Porque hoje o corte, o cabelo mais curto tá bem na moda, né? Isso mesmo. As mulheres estão acostando muito nessa condição. Aqui a gente não vai mexer muito, não. Entendeu? E vai só dar uma modelagem nesse aqui. No outro a gente já vai dar mais uma mexida a mais. Ah, é quem é? Entendeu? É a Mayara Silva. A ela? Pode vir, Mayara. Não, daqui a pouquinho ela vai entrar. Agora não. Primeiro vai ser ela. Isso. Vamos fazer primeiro e depois vem a Mayara pra cá. Então pra quem tem cabelo... Vem mais pra cá, pode vir mais pra cá. Quem tem cabelo longo, que quer manter o seu tamanho, mas quer dar um up, né? No corte. Porque às vezes vem o cabelo longo, é muito bonito também, só que fica aquele cabelo às vezes sem vida. Fica aquela coisa sem vida. Totalmente morta. Totalmente morta. Então o legal é isso, é que você vai manter o seu cabelo grande, né? O comprimento maior. Mas você vai ter um charme a mais, vai ficar mais descolado. Olha aí, vamos começar então. Vamos lá. Fica em pé, Mayara. Ou, é, Jayane. Tem que ser em pé? É. Então vamos lá, vamos nessa. Você também vai participar, Eva, desse momento? E aqui eu já tenho a agradecer que eu tô completando 23 anos de profissão, entendeu? Olha, é muito tempo. Já venho de algumas premiações. Arrasou, Al. E vou estar agora dois dias na Feira de Saúde e Beleza daqui de Natal, na Natal Ré, entendeu? Produção da Fafá Medeiros. Vai estar eu, Josie Guedes, a Débora Day, que é a minha sócia, entendeu? Vai ser muito bom, vai ser um espetáculo. Gente, ele vai cortar o cabelo dela aqui ao vivo, sem tirar muito o tamanho. Ele vai dar um arzinho a mais, mais descolado no cabelo dela. E vocês vão ver como é simples. E muda totalmente, né? Olha aí, que rápido. Isso é muito rápido. E você, faz quanto tempo que você trabalha? Você corta cabelo também, né? Pode falar, 17 anos? 17 anos na profissão. Vocês trabalham juntos? Como é que é? Não. Se conhecem da profissão? Sim, sim, há muito tempo. Se conhecemos, eu trabalho no espaço e ele trabalha no espaço dele. E você gosta de cortar cabelo também? Eu amo. Qual corte você acha que está mais em alta, assim? O long bob está mais em alta. O long bob, sim. Eu amo o long bob. É uma maravilha, é a coisa mais linda do mundo. Acho que é super atual para a mulher moderna. Deixa o cabelo, deixa a mulher até mais velha, fica mais jovem. Enfim, eu trabalho não só com cabelo, mas com cílios, com alongamento de cílios, com sobrancelha de micropigmentação, maquiagem, com tudo para a beleza. Arrasou. E aí você está fazendo que parte agora, Lau? Aqui eu estou de uma desconectada totalmente, porque estava muito inteiro esse cabelo dela. Para ela que é nova, não fica muito legal aquele cabelão, lisão, desproporcional, até mesmo para o rosto dela, entendeu? Entendeu? Entendi. Qual é o tipo de rosto que ela tem? É um rosto mais fino? É, o rosto dela é fino, é. O dela que é fino, vindo triangular. Aqui, ó. Então ela pode usar e abusar desse cabelo meio que repicado. Pode usar e abusar de qualquer corte, de algum tipo de corte de cabelo que esconda um pouco essa parte aqui, ó. Ela não pode pelar muito a lateral. Faça assim a cabecinha e mostra novamente, ó. Assim. Aqui, ó. Ela não pode deixar isso aqui muito amplo. Entendeu? Tem que ficar mais fechadinho. Aí no final do programa vocês vão ver a finalização do corte das duas e o espetáculo que fica. Opa! Tá aí, gente. Estamos mostrando aqui um corte de cabelo ao vivo para vocês. Ele está fazendo um corte que deixa o rosto dela, o visual dela mais jovem, sem tirar muito tamanho. Por enquanto ela está pronta. Porque ela gosta do cabelo dela. Olha aí, já deu uma mudada no visual, já deu uma repicada, a franja dela já ficou diferente, hein? A gente tem um ano e depois... E ainda vai mudar mais. Vai fazer mais? O que você vai fazer mais nela? Não, nela agora não. Nela ela vai aparecer no final já finalizada. Finalizada. Vai maquiar? Você que vai maquiar? Isso, ela quem vai maquiar. Show de bola. A gente vai então para o intervalo comercial. Muito rápido. E a gente volta no outro bloco. Daqui a pouquinho você já vai fazer o outro corte de cabelo então. E a gente fala mais sobre qual corte é ideal para cada rosto. A gente volta já. A gente está de volta com esse programa que foi feito para você, para a sua família. Com muita informação, muitas dicas. Agora é dica de cabelo, né? A gente estava no outro bloco. Ele cortou o Lau. A gente está recebendo que ele é cabeleireiro. E ele cortou um cabelão bonitão de uma moça que estava aqui. Como é que é o nome dela que eu já esqueci? Jayane Oliveira. Jayane. Calma. Lau, ele é apressado. Olha, eu conversando com ele já aqui com a tesoura. Tchá, 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 tchá. Já quer cortar. Pera aí, né? Pera aí. Pera aí, Lau. Cabeleireiro é assim, né? Eles querem trabalhar. Eles querem fazer arte no cabelo. Mas sabe para quem está em casa entender melhor, né? Sobre isso que a gente está falando. Que a gente fez um corte no cabelo dela. Que não, que o cabelo dela era bem longo. E ela falou assim, Ai, Lau, eu não quero deixar muito curto, né? Meu cabelo. Mas eu quero dar um up. Eu quero mudar. E aí ele fez. Daqui a pouquinho ela vai voltar. Toda pronta. Que agora a Eva está maquiando ela. Está arrumando. Finalizando, né? Ela. E já já a gente mostra o ando e o depois. Para você que tem cabelo longo, mas não quer se desfazer aí dessas madeixas. Mas você quer dar uma mudada no visual. A gente vai mostrar daqui a pouquinho ela novamente. Mas agora já para o pessoal da turma do contrário. Que quer sim tirar o comprimento, né? Quer cortar sem medo. Vai dar uma mudada a mais. Porque ela usa o cabelo muito. Ela usa muito creme. E coloca ele todo para trás. E ela tem um rostinho redondo. Entendeu? Então ela não está com a beleza proporcional a que ela pode ter. E ela é linda. Olha aqui na câmera 1. Ela é linda. Ela está em qual câmera? Olha que linda. Olha a gente aqui. Cadê? Na 1 não, é na 2. É aqui, olha. Que bonita ela. E o rosto dela é redondinho, né? Isso. Tipo o meu. O meu também é. A gente vai dar um up aqui para poder ela virar uma leoa. E chegar chegando em qualquer lugar que ela tiver. Vamos baixar mais um pouquinho para cá. Espera aí. Vamos baixar essa cadeira para cá. Ou então, que é melhor para a câmera. Né? Melhor, gente? Para ele não sair ali meio que do nosso cenário. Mas então vamos nessa. Vamos mudar então totalmente. Você está preparada? Cadê o meu microfone de mão, gente? Me dá o microfone de mão, por favor. Para eu falar com a nossa convidada. Deixa eu pegar aqui. Agora ele está juntando aí o cabelo dela. Como é que você está? Está bem? Sim. E aí, você está ansiosa para mudar o seu corte? Estou. Está preparada? Não está com medo, né? Não. Você é corajosa. Sim. Então vamos nessa. Vamos à obra. Eita. Já, menino? Eita. Que coisa rápida. Olha aí, gente. Quanto tempo faz que você é cabelereiro? Há 23 anos. Estou aniversário fazendo agora em agosto. 23 anos de profissão. Especialização em Mega Red. Minha idade. Quando eu nasci, você já estava cortando o cabelo das mulheres. Ganhei já algumas premiações. Sexto melhor aplicador de Mega Red do Brasil. Uau! Em dezembro de 2016, fiquei como o melhor cabelereiro do norte e nordeste. E é isso aí. É muito trabalho, é muita ralação. É muito, muita coisa para chegar até aqui. Mas aí conseguimos, né? Com certeza. Se você tem um sonho, se você persiste, você consegue. Porra atrás que vale a pena. Muita gente que sabe da minha história sabe como foi difícil para mim chegar até aqui. Mas hoje em dia eu estou e agradeço muito a Deus. Isso aí. Tem que agradecer sempre, né? É o mais importante. E agora? Ela vai sair daqui, entendeu? Para voltar pronta já. Vamos nessa, então. Olha aí como ela já mudou. Agora você vai usar o seu cabelo. Você assume os classes? Como é que é? Você faz chapinha? Você é adepta da chapinha? Não, nem com a chapinha. Ah, você usa o seu cabelo então assim, cachado? Então tá aí, olha. Uma nova forma de você usar. É, quando ela voltar ela vem bem usada mesmo. Tá aí. Porque ainda tá... Ela vai ajeitar ainda direitinho o seu cabelo, né? Vai colocar no lado certo, o lado que fica... Isso, isso aí. Que vai favorecer. Porque a gente quer isso. A gente quer, é claro, mostrar a nossa beleza. Mas às vezes vai ficar assim, ai não, meu rosto é redondinho. Esse cabelo vai me deixar com rosto... Isso, é. Porque às vezes você vê um com o cabelo super bonito numa revista, numa atriz, numa apresentadora. Aí fala, eu quero esse cabelo, eu quero o cabelo igual o da Luísa. Aí, o que que adianta? Mas o rosto dela não comporta aquele modelo daquele cabelo. Aí sempre dá errado. Aí acaba a cliente saindo insatisfeita e às vezes até prejudicando o profissional. E realmente ele tá sendo prejudicado porque ele não procurou, assim, conhecer a cliente a fundo, porque a gente tem que ter uma... Antes da gente pegar um cabelo... Tem que ter uma conversa, né? Uma conversa, você tem que conhecer a personalidade da pessoa, entendeu? Porque se não acontecer isso, você nunca vai desenvolver um trabalho muito bom na cabeça daquela cliente. Literalmente, né? Entendeu? É, literalmente, vai ficar... Ui, foi isso? Ah, fala. Vai ficar uma coisa meio... Ela não vai gostar muito. Verdade. Vamos mostrar algumas fotos? Lau, aí que a gente tem... A produção separou esse cabelo, foi você que fez, Lau? É, aí é a Samara. Ela é uma carioca e vem aqui em Natal, às vezes, pra dar um toquezinho no cabelo. Olha que bonito o cabelo dela, gente. Adorei. Lindona. É, muito bonita. Botou um black power aí, ficou muito legal. Esse aí também é um mega black power. Isso, aí foi num evento que teve aqui da Raça Brasil, que eu fiz esse corte. Aí ela foi antes do corte. Aí tem a foto dela, depois do corte, aí... Aí, ó. Depois do corte. Olha, que legal. Olha como muda. Muito bacana. Tem mais fotos? Sim. Vamos mostrar pra vocês de casa que querem se inspirar. Essa daí é uma loira, né? Loiraça. É uma loira black, com cabelo no ombro. Morena loira, que a gente pode falar, né? Isso, é. Que ela é morena, mas... É uma negra loira. É, que ela gosta de pintar o cabelo aí de loiro, que também as mulheres podem usar e abusar da criatividade. Isso é maravilhoso. É, esses aí são produções pra desfile, que a gente faz, entendeu? Desfile, séries. Esse daí está maravilhoso. Adorei. Que ela deu só uma clareadinha, assim, mais nas pontas. Isso, uma iluminada nas pontas. Que faz toda a diferença e fica bem natural. Adorei. Gostei muito desse daí. Tem mais fotos? Olha aí, que arraso. Agora me fala uma coisa. A gente estava falando sobre o tipo de... O rosto de cada pessoa, né? Pra quem está em casa e tem dúvida. Inclusive, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre corte de cabelo, pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 981056955 ou pelo nosso telefone 32343422. Vamos lá. Qual é o tipo ideal de cada corte pra cada rosto, Lau? É, pra um rosto redondo, geralmente eu aconselho repicar e dar um volume no topetão. Entendeu? Pra um rosto triangular, eu não aconselho deixar... Eu aconselho mais um fio reto, um long bob. Pra um rosto afilado também. Pra um rostinho já quadradinho, pode usar de qualquer tipo de corte. Entendeu? Que vai dar certo. Qual rosto quadradinho? Um quadradinho, ele combina com qualquer um tipo de corte. Entendeu? Até mesmo com franja, sem franja, do jeito que quiser. Ah, legal você falar nisso. Quem tem franja, pode usar... Quem quer ter franja, no caso, né? Qual é o tipo de rosto ideal? Eu aconselho o afilado e o quadradinho. Entendi. É, o triangular ele já fica muito expressivo, já não fica muito legal. Vamos mostrar algumas fotos pro pessoal que entender melhor sobre isso que a gente tá falando? Tipo de rosto... Olha, gente. Esse primeiro é o rosto oval. Você vai agora pegar um espelho, aí você olha essa imagem, você olha no espelho e fala... Pronto, esse é o meu rosto. Você vai identificar, olha, o oval, aí o longo, redondinho, o diamante. Nossa, olha esse diamante, um arraso. É. O coração e o quadrado. Tá aí pra vocês olharem, identificarem qual é o tipo do seu rosto. Agora, esse rosto quadrado, então, ele dá pra usar e abusar... Franja, você falou que pode usar? Dá pra usar e abusar de qualquer tipo de franja. Já o redondo não é legal usar franja. Redondo não é legal, porque fica desproporcional. A beleza da mulher perde. Ela tem que usar uma franja que tem um topetão. Entendi. Legal. Que dá uma afinada no rosto. E principalmente, até mesmo, às vezes acontece dela ter o rosto redondo, ela ser baixinha e gordinha. E querer fazer um corte super radical. Um long bob super curto, bem desconectado. Aí, o que que acontece? Acaba não se tornando legal, porque fica aquela coisa chamando a atenção demais. De tanta informação e menos proporção. Entendeu? Aí não dá certo. Eu não aconselho. Então, tem que ter proporção, né? Você conversa com o seu cabeleireiro aí, que você já faz o seu cabelo e vê qual é o tipo ideal pra o seu... Justamente, ideal. Geralmente, não é o que o cliente quer. Pra ela ficar linda, diva, bela, nem sempre é o que ela quer. Tem que ter essa conversa, né? Tem que ter essa conversa. Entendi. Tem que ter toda essa parceria aí pra poder dar certo. Tem um recadinho, vários recadinhos chegando aqui pra você. Olá, boa tarde. Onde fica o salão e o telefone? A Rita quer saber. Fala um pouquinho do seu salão. O meu salão, ele fica na Zona Norte, na Estrada da Ridinha. Mas, no momento, ele tá fechado porque eu tô numa temporada de workshops e... Legal. Muitas viagens, entendeu? Fazendo produções, muita coisa. Aí, não tô tendo tempo de estar no meu salão. Mas, depois do dia 22 de agosto, o salão vai estar aberto normalmente. E o telefone pra contato é 98728-2039 e agende seu horário. Olha, tem aqui um recadinho. Parabéns ao cabeleireiro. Lau Brez, orgulho de ser meu primo. Me manda um abraço de Lorde Leonardo Minas, que os nomes são muito chiques. Que nomes são esses? Ou seja, é uma família cheia de nome artístico aí. Tem outra mensagem aqui, ó, pra você. Parabéns ao cabeleireiro Lau, orgulho de ser... Ah, é ele que falou, né? Ele arruma e reconstrói cabelos de bonecas. Ele falou aqui também embaixo. Porque ele tem uma coleção de bonecas e eu faço a produção, aplicações de cabelo, cílio. Legal. Olha, tem aqui outro recadinho. Sou fã. A Josi falou, boa tarde, Mega Ré. Ele é o melhor de Natal. Tá vendo? Arrasou. Você também coloca Mega Ré, então, né? É. Minha especialização há 23 anos é em Mega Ré. E as mulheres... Eu sou um dos pioneiros aqui em Natal. As mulheres também gostam, né? Imagem, imagem. Tanto gostam de cortar, como também de colocar cabelo. Cada uma, os cabeleireiros, eles têm que estar prontos, então, pra atender as necessidades, né? Das mulheres. Tem outra aqui. Menina, tá chegando um monte de recado pra você. Já, já, a gente vai lendo tudo pra vocês ao vivo, porque agora a gente vai pra um break rapidinho. Mas no próximo bloco, as modelos voltam aqui, né? Ela e a outra modelo, elas vão estar aqui juntinhas, já super prontas. Fazer aquela make bapho, né? Dar um truque, né? Como fala, o cabelo já tá pronto. Agora tem que dar um truque na make e aí a gente vai mostrar o ano e depois pra vocês que perderam algum momentinho aqui quando ele cortou o cabelo delas, tá bom? A gente vai pro intervalo e ainda tem o quê? Delícia! Uma receita maravilhosa de bolo de ninho no nosso quadro. Vou ser feliz na cozinha. Já comeu o bolo de ninho? Já, já sim. Não é maravilhoso? Uma delícia. Uma delícia. Pois tá ali, ó, tudo preparado e a gente volta do intervalo e vamos lá pra nossa cozinha. A gente volta já. Yes, já estamos de volta. Agora pra finalizar e mostrar o resultado das meninas gatas, que o Lau fez o corte e a Eva fez a maquiagem. Vamos mostrar pra vocês que estão em casa. Olha como ficou bonita, gente. Como deu um destaque a mais no rosto dela, né? Que antes ela tava sem graça, com o cabelo pra trás, não tinha muito estilo. A Jayane tá aqui. Tem um antes dela pra gente mostrar? Ah, a primeira é a Jayane, né? A primeira é ela, com o cabelo grande. Ela tava com o cabelo bem grande, mas ele tava sem muito corte, sem muito estilo, né, Lau? Isso aí. E agora ela tá assim. Olha, vamos mostrar pra quem tá em casa ver melhor. Ele fez essa proposta de dar uma repicada sem tirar muito o tamanho, porque ela não queria o cabelo curto, né? É, ela morre de medo de cortar esse cabelo. E a outra é a Mayara Silva. A mais ousada. A mais ousada, né? Que tava com o cabelo... Foi ela que eu falei que tava com o gel, o cabelo pra trás. Olha, como tava... Não, tava mesmo engraçado. Olha que diferença. Nem se compara com você tá agora. Bonitona, Mayara. Gostou? Olha aí. Olha como tá bonita, gente. Ela assumiu aí os cachos, botou pra jogo o cabelão que ela tem. Tem que ser assim, né? E tá muito bonita. Adorei. E maquiada. Super. Elas estão lindas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Tem uma última perguntinha aqui que pediram pra repetir o seu contato lá. É, 98728 2039. Eu queria deixar um recadinho aí pra vocês, que dia 20, 20 de agosto, dia 21, estarei aguardando todos vocês lá. Eu estarei lá dando um workshop de Mega Ré, comemorando meus 23 anos de trabalho e fazendo uma apresentação de penteados rápidos e práticos em cabelos afros. Será espetacular. Aguardo todos vocês. Valeu, Laura. Natal Ré. Natal Ré. Produção Fafá Medeiros. Bomba. Um beijo, Fafá Medeiros. Obrigada, gente, pela participação. Até a próxima, tá? Muito obrigada. Estão gatas maravilhosos. Vamos agora pra nossa cozinha experimentar o bolo delicioso de ninho. Vamos lá. Tchau, tchau.